Bom, Fatomaringá.com, agora em companhia do deputado federal NVR do PT, até esse momento, né, porque a partir da próxima semana, dia 16 de março, ele assume a presidência da Itaipu. Um grande desafio, né, deputado? Olha, é um desafio gigantesco. Na verdade, eu fui pego de surpresa com esse convite do presidente Lula. Eu não tinha essa expectativa de ser indicado para lá. Outros colegas, bons deputados, líderes políticos colocaram o seu nome à disposição. Eu entendia que, nesse momento, o meu lugar era ficar na Câmara, sendo base do governo, principalmente na pauta econômica, mas eu fui procurado por um porta-voz do presidente que me fez o convite. Algumas noites sem dormir depois, analisando, eu estive com ele no final do mês de janeiro, onde ele me fez o convite oficial e eu aceitei. E agora, na segunda-feira, dia 13, eu assumo formalmente o cargo e no dia 16, na quinta-feira, o presidente Lula estará em Foz do Iguaçu para me dar a posse política, que nós chamamos assim. Então, a partir dessa próxima segunda-feira, dia 13, eu já respondo pela presidência da Itaipu e, portanto, abro mão do meu mandato de deputado federal. Enio, não é sempre que isso acontece, mas quando acontece, obviamente, existem os questionamentos, um pouco menos de representação na Câmara para Maringá, existe sempre também a preocupação, vamos dizer assim também, o senhor era cotado até mesmo para o Ministério da Economia, Então, fica todos esses pensamentos, mas vamos mostrar para o maringaense que esse é um feito muito importante para a cidade também, né? Olha, na verdade, isso que você está dizendo é fundamental, porque, na verdade, a pessoa pode perguntar assim, mas espera aí, nós vamos perder um deputado? Não. No que se refere a quem votou em mim, ideologicamente, por eu ser um parlamentar de esquerda, o meu suplente, que será o deputado Elton Welter, ele é do PT e pensa exatamente como eu, ou seja, quem votou em mim terá na Câmara dos Deputados alguém que vota como eu voto, em defesa da classe trabalhadora, em defesa de um Estado mais amplo, preocupado com a inclusão social, é a distribuição de renda, ou seja, um parlamentar de esquerda, que é o que eu sou, e não tem vergonha de assumir que é. Esse meu suplente fará isso. No que se refere à capacidade que tem um deputado de atrair recursos para a região que elege, aí, de fato, a população tem razão, porque eu serei muito maior. Na verdade, a Itaipu tem uma capacidade de investimento pelo menos 30, 40, 50 vezes mais do que um deputado federal. Na verdade, o presidente da Itaipu, o nome correto é diretor-geral brasileiro, esse cargo de diretor-geral é um cargo equivalente a um cargo de ministro. Então, na verdade, eu tenho um cargo equivalente ao ministério do governo Lula, com uma capacidade maior do que muitos ministérios teriam, e com uma influência e poder de decisão também maior do que muitos ministérios. Por isso, eu estou convencido, e grande parte da população também já está, que é uma grande conquista para Maringá e para o Estado do Paraná. E durante esse período que o senhor esteve aceitando essa solicitação do governo federal, o senhor também teve a oportunidade de encontrar algumas forças políticas no governo do Estado, em Foz do Iguaçu. Ilustre um pouco para a gente dessas visitas que você fez durante esse período até assumir esse cargo. Olha, da minha aceitação até a minha posse, um período de mais de 40 dias, é um período que nós chamamos de período de estudos, que é preciso ter. Afinal de contas, eu entendo muito de matemática, mas lá é uma questão muito de física, muito de entender como funciona a planilha de custos, como se calcula, como se negocia isso, o preço com o Paraguai, como se negocia isso com o Ministério de Minas e Energia. Até porque Itaipu, embora seja vinculado ao Ministério de Minas e Energia, ela tem relações com o Ministério de Minas e Energia e com o Ministério de Relações Exteriores, embora subordinada diretamente ao Presidente da República. Então, foi um período de muitas reuniões. Reuniões com o Ministro de Minas e Energia, com o Ministro de Relações Exteriores, com os embaixadores, por exemplo, do Paraguai no Brasil, com os embaixadores do Brasil no Paraguai. E aí também nós começamos o último momento, que eu chamaria dos contatos regionais. Foz do Iguaçu, o contato é muito forte com a comunidade árabe. Então, já começamos os contatos com a comunidade árabe da região, tanto do Brasil como da Argentina, do Paraguai, assim também com o setor empresarial. Então, na verdade, é uma construção. Até chegarmos no ponto que eu cheguei, vamos chamar assim, desse curso de introdução na prática, que a gente passa a executar esse cargo a partir de segunda. Sexta-feira, hoje, dia 10, será publicado no Diário Oficial da União a minha indicação e a exoneração do atual diretor-geral e, ao mesmo tempo, a minha aposta, que se dará segunda de manhã, já como, tecnicamente, como diretor. Então, segunda, oito horas da manhã, eu já estou dirigindo a usina Itaipu e, depois, então, com a posse, com a presença do presidente Lula, eu já passo imediatamente a fazer as viagens internacionais, os contatos com o resto do Brasil, para que a gente possa construir e fazer da usina um modelo como ela é hoje em todo o mundo. Enio, já que você falou, inclusive, de questões técnicas, é inevitável a gente lembrar que a Itaipu já foi a maior usina hidrelétrica do mundo e nasceu num momento em que esse tipo de energia era a mais importante, a menos poluente, menor impacto. Muita coisa mudou de lá para cá. Qual é o panorama que você encontra agora assumindo a Itaipu? Qual é o quadro que nós temos lá e quais são as perspectivas para o futuro para essa usina? Olha, a Itaipu, há 10 anos atrás, ela representava 25% da produção de energia elétrica para o Brasil. Portanto, extremamente importante para a indústria e para o consumo das famílias. Hoje, ela representa arredondando 10%, porque a economia cresceu. Hoje, a demanda é muito maior para a energia. E esse é o desafio. Ao mesmo tempo, há um debate no mundo sobre esses tipos de energia, tais como o petróleo e a energia provida das hidrelétricas, porque elas têm efeitos ambientais sobre a vida da população. Então, o papel da Itaipu também é aprofundar o que nós chamamos de transição energética. O que é a transição energética? Nós temos que pensar o que pode complementar a produção de energia para o Brasil. Tanto na energia eólica, nós temos a energia solar, nós temos a energia nuclear, que essas já são produzidas. Mas nós temos também o hidrogênio verde. Então, há muita pesquisa hoje dentro da própria Itaipu e também nas outras usinas e também nas universidades públicas para se construir uma transição onde a energia elétrica é muito importante, mas se tem alternativas para que possa somar a produção da energia elétrica provinda das hidrelétricas no fornecimento e no abastecimento do desenvolvimento econômico do Brasil e, no nosso caso, da América Latina. Muito obrigada pela sua atenção aqui com a redação do Fato Maringá e nós desejamos todo sucesso nesse novo desafio, deputado. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Com o Enio Verli, Giane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Não. Com o Enio Verli. Obrigado.